Olá, tudo bem? Como vai? Compartilhe nossos vídeos. Um homem foragido da justiça é preso pela PF, pela Polícia Federal, dentro de um ônibus de viagem que ia para Itapemirim, no interior do Estado do Espírito Santo. Essa matéria está aqui, nesse portal Folha Vitória, está aqui. E vamos ler, não lê nada ainda. Compartilhe. Meu nome é Giovanni Braga. A equipe recebeu informações que indicava a presença de um indivíduo procurado pela justiça em um ônibus que fazia a linha Vitória Rio de Janeiro. Estava indo para o Rio. Todo mundo quer ir para o Rio, se esconder lá. Ou todo mundo está vindo para cá. Um homem comandado de prisão em aberto foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na terça-feira 4, enquanto viajava em um ônibus com destino a Rio de Janeiro. Ele foi preso durante uma abordagem realizada na BR-101, quilômetro 404, 514, em Itapemirim, litoral sul do Espírito Santo. A equipe recebeu informações que indicava a presença de um indivíduo procurado pela justiça em um ônibus que fazia a linha Vitória Rio de Janeiro. De acordo com a PRF, após consulta, o mapa de viagem, os agentes constataram que o nome do procurado não constava na lista de passageiros, porque ele havia adquirido a passagem em Piuma no momento do embarque, o que explica a ausência dos dados no sistema. Durante a situação, os agentes... Pois é, mas tem que ter tudo, né? Não quer dizer se a pessoa embarca em outro lugar, não vai botar o nome dele na ficha. Do diante da situação, os agentes deram voz de prisão ao homem e o conduziram para a delegacia, local onde foi apresentada a polícia judiciária, o motivo pelo qual o homem estava comandado de prisão em aberto, no entanto, não foi revelado pela corporação. Enfim, mas o que esse homem fez? Qual foi o crime cometido por ele? Enfim, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga. Só voltando a falar aqui. O ônibus, olha só que informação importante. Quando você vai na rodoviária, você compra a passagem, tem todos os seus dados. E aí passa para o motorista, acho que é assim que funciona ou não. Então, se você compra a passagem em outro local, não tem registro de nada, não pega documento, não pega nada, o ônibus, então, vai virar um espaço fácil de fuga. O território brasileiro é enorme, né? O que esses ônibus não levam por aí que nós não estamos sabendo, não é? Enfim, compartilhe, se inscreva. Meu nome é Giovanni Braga.